o que é que virou isso vai pagar por isso ele tá aqui é só olha ele ali parece que vai ser um feliz natal no fim das contas alguma última palavra atras de um maldito guardem um pouco pra mim rapazes tá cheio de moleque aqui velho a chima dele preciso de ajuda por favor toma com a luz incineradora de uma divisão ou com um fogo liso o 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 vai alfred revive porra ai tá tudo bem filho da puta eu sei que nunca dei muito apoio para que o senhor faz mas eu agora entendo vá o senhor é necessário lá não posso defender gotham não defendo nem minha própria casa mestre bruce caralho qualquer unidade disponível repito qualquer unidade por favor mestre bruce agora não é o momento de ter dúvida não vou conseguir não consigo pará-los o passou da hora do senhor perceber que é um homem não uma ilha e a força de um homem vai além dos músculos e da inteligência também depende de seus aliados e alerta de prioridade 1 o coringa escapou de sua cela e está liderando a rebelião em Blackgate puta que pariu o coringa tomou o controle da prisão temos várias pais vários reféns civis de guardas da prisão repito perdemos Blackgate atenção cartão Gordon está chamando quem estiver disponível preciso do senhor não precisam de nós e todos no cinema choraram puta que pariu não nossa olha o 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 alguma coisa está mandando uma forte corrente elétrica para a água tem que ter cuidado o 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 tem um bagulho aqui não é isso o 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 e é isso tchau